Se você deseja mesmo que 2014 traga somente coisas boas, é melhor começar a se preocupar mais com a saúde do seu coração. Saiba qual a importância do check-up cardiológico. Como as mudanças sociais e econômicas que aconteceram em todo o mundo nas últimas décadas, o estresse e os maus hábitos alimentares aumentaram os riscos de doenças do coração. Para ajudar a prevenir complicações causadas por problemas cardiovasculares ou antes de começar qualquer atividade física, o ideal é fazer um check-up. Tire suas dúvidas com a médica Patrícia Toscano. O que é o check-up cardiológico? Você fazer uma consulta com um cardiologista e aí ele vai perguntar se você está tendo alguma queixa, se está sentindo alguma coisa que está incomodando no dia a dia. E aí, de acordo com a idade do paciente, a gente vai solicitar alguns exames. Então, uma coisa que sempre é feita é você fazer a anamnese, que é justamente essa parte da história clínica, perguntar se tem algum antecedente na família de doença cardíaca, se o paciente já tem pressão alta, se tem diabetes. Faz o exame físico, que é uma coisa muito importante. A ausculta cardíaca, verificação da pressão arterial, ver o peso do paciente. Um eletrocardiograma, que é um exame básico que a gente faz em toda consulta. E a partir dos achados, no exame físico e no eletro, a gente vai solicitar outros exames quando necessários. Quem deve fazer e quando ele é indicado? Pessoas que estão sem ter nenhuma queixa, mas que querem praticar alguma atividade física, por exemplo, isso aí independe da idade. Ou naqueles pacientes acima de 40 anos, que já tem uma história familiar, tem um pai que teve um infarto com menos de 55 anos, tem uma história na família de colesterol alto, ou é um paciente que fuma. Ou naqueles pacientes que não tem nenhum antecedente, mas que estão acima de 50 anos. Então, é bom fazer um check-up anual. Quais os problemas que podem ser descobertos através do check-up cardiológico? Desde doenças mais comuns, como hipertensão arterial, diabetes, pode detectar deslipidemia, que é quando está com colesterol alto, até doenças um pouco mais complicadas. Por exemplo, alguma obstrução nas artérias do coração, algum quadro de aumento da área cardíaca, insuficiência cardíaca, está certo? Mas, principalmente, o check-up cardiológico, ele não só vai encontrar doenças, mas ele também vai atuar na prevenção, mostrando ao paciente a importância de controlar a pressão, de controlar o peso, de fazer uma atividade física regular, porque isso sim vai diminuir a chance dele desenvolver algum tipo de evento. A cardiologista dá ainda outras dicas de como evitar as doenças cardiovasculares. Fazer uma atividade física regular, pelo menos umas três vezes por semana, 30 minutos, não fumar, ter um controle adequado do peso, evitar o excesso de sódio, que é o sal, na alimentação, controlar o nível do colesterol. Então, tudo isso faz parte da prevenção. 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 Então, tudo isso faz parte da prevenção.